Boa noite, presidente Elias Chediek, à mesa, colegas vereadores, funcionários, quem nos assiste no plenário em casa. Saudação, Toninho do Mel, vereador. Inicialmente, parabenizar, mais uma vez, a vereadora Angela Martins pelo transcurso do seu aniversário no dia 28 de janeiro. Parabenizar também a minha filha Luísa, minha filha Caçula, que aniversariou dia 29 de janeiro. E, no dia 28, também participamos aqui da sessão cidadã, uma sessão cidadã onde contou com a presença do Emanuel, do João, lá do PET, da Faculdade de Administração da Faculdade de Ciências e Letras aqui da Unesp. Eles, sobre a tutora, professora Patrícia, apresentaram um projeto aqui sobre o levantamento do diagnóstico que eles fizeram a respeito da ciclofaixa que liga o Instituto de Química da Unesp à Faculdade de Ciências e Letras. E lá detectaram a opinião dos usuários daquela ciclofaixa, ciclovia. E trouxe alguns encaminhamentos que a Câmara vai dar no sentido de melhorar para os frequentadores daquele espaço. No dia 29, a gente participou também da reinauguração da reforma, da revitalização ali da Praça Guido Miquete, no Jardim Imperador. Uma conquista para os moradores daquela região, capitaneada pelo vereador Jair Martinelli. No dia 29, também participamos aqui de um lançamento do formulário contra a homofobia, coordenado pelo coordenador de políticas públicas, o Paulo Tete, que esteve à frente da organização desse evento. Ele trouxe, inclusive, um pessoal da cidade de Catanduva para acompanhar o projeto. Ele também citou a lei nº 8.055, fruto de uma demanda aqui da Sessão Cidadã, que assegura o direito do nome social, todo o público LGBT. E foi muito positiva essa ação aí. No dia 30, sábado de manhã, na companhia também dos vereadores Jair Martinelli e Gerson, na farmácia, participamos de um evento promovido e organizado pelo grupo EPTV, jornal Tribuna Impresso e Rádio Jovem Pan, que é no mutirão, no combate ao vetor que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, que é o Aedes aegypti. Então, o Gerson já foi bem enfático aqui na fala dele, no sentido da responsabilidade que cada um de nós tem de cuidar do nosso espaço, da nossa residência. Dois terços dos criadores encontram-se dentro das casas. Então, a gente precisa se conscientizar de que temos que fazer a nossa parte. Ainda no sábado, tivemos a oportunidade, junto com a vereadora Edna Martins e o secretário de Agricultura, Fernando Guzzi, de visitar a feira do produtor ali na Praça Pedro Toledo. Foi também levantado as demandas que eles estão solicitando lá de melhorias e também para acompanhar os benefícios que eles tiveram lá com os 50 produtores. Acabaram recebendo cada um duas barracas e jalecos e uma balança para que eles possam trabalhar de uma maneira mais construtiva. E esses mesmos feirantes também participam da feira noturna que ocorre aqui na Estação Ferroviária, toda quinta-feira à noite. Quero também parabenizar a atitude do vereador Robert Walfrais, uma atitude louvável de subir aqui e reconhecer o erro que cometeu, num sentido pessoal, não foi um ataque pessoal, não foi com essa intenção que ele colocou com relação à demanda do Coca-Ferraz. E a gente também tem demandas paradas lá com o Coca, e ele sempre enfatizando as prioridades que ele tem. Uma cidade que tem mais de 160 mil veículos, é uma frota bastante grande, e ele conseguiu reduzir bastante o número de acidentes, em torno de 65%, acidente com vítimas e morte, 95% de redução de atropelamentos, trânsito com segurança e fluidez, e a gente vê ali os benefícios que foram adquiridos com a rotatória do Balão das Roseiras, do Savenhago, a remodelação aqui da Rua 9 de Julho, na Avenida 36, a última remodelação que ele fez, a conversão à esquerda ali para o bairro de Santa Angelina. Em frente ao NIP, ele resolveu, em vez de uma passarela que ficaria muito mais oneroso, aquele sistema de semáforo com a faixa de pedestre. Enfim, a conquista também que há agora na região central da cidade, que está sendo empenhada na construção das rampas de acesso à mobilidade, são 360 rampas. Então, são coisas que vêm sendo construídas de maneira positiva. Então, a gente tem sim que continuar cobrando, Robert Val, eu acho que você está coberto de razão, que as demandas existem, mas, segundo o projeto que ele elaborou, ele precisa priorizar os corredores aí, e você, na sua ação de hoje, foi nessa linha, e a gente parabeniza você pela sua ação mais uma vez. Lembrar que, neste ano, é um ano de eleição, mais uma vez, para prefeito e vereador, que ocorre no dia 2 de outubro. E, de acordo com as novas regras, que vocês estão ouvindo aí, que vocês vão poder, para você que está nos assistindo, que quer participar como candidato a vereador ou a prefeito, ou quer militar em um partido político, tem que se filiar até o final do mês de março, até dia 2 de abril. E você pode escolher aqui o partido que você quiser. A Câmara Municipal aqui tem representado pelo PSDB, pelo PMDB, pelo PT, pelo PRB, pelo PV, pelo PDT, pelo Solidariedade, pelo PSD, pelo PTB, pelo PP. Enfim, o importante é que você se informe e participe para colaborar com a construção política e democrática do futuro da cidade de Araraquara. Uma boa noite a todos. E aí